E com a minha conta da Brasil Bitcoin aberta para mostrar uma funcionalidade que eu uso muito, que é o pagar Pix, onde eu consigo pagar Pix com qualquer criptomoeda, sem precisar fazer a conversão para real, para sacar para minha conta bancária, para só então pagar o Pix. Não, posso pagar com Shiba, com Bitcoin, com Ethereum, com Litecoin, o STT, qualquer cripto que eu tenho ali disponível dentro da Brasil Bitcoin. Isso é muito interessante porque te dá muita mais praticidade. Você nem precisa ter real mais com essa funcionalidade. Você pode converter tudo para cripto e utilizar cripto no seu dia a dia. Por exemplo, utilizar as stablecoins, deixar o seu dinheiro em moeda forte, em dólar, para conseguir utilizar no seu dia a dia. Porque em qualquer lugar que aceita a Pix, onde quase todos os lugares aceitam o método de pagamento mais utilizado no Brasil, você paga com a sua cripto e a Brasil Bitcoin faz a conversão automática para você. Então, para utilizar, o primeiro passo, abrir uma conta na Brasil Bitcoin. O link vai estar no comentário fixado para você abrir a sua conta gratuitamente. Depois de abrir a sua conta, é só ir em ver tudo. Você vai clicar aqui em pagar Pix. E aí você pode pagar com Pix QR Code ou chave Pix. Então, se você estiver em um lugar que tem aquelas maquininhas que tem o QR Code Pix, você pode pagar com o QR Code. Se não, é só você copiar a chave e fazer o pagamento. Eu vou copiar a chave aqui, vou mandar aqui para a minha conta PJ que eu tenho. Vou mandar aqui um valor de R$10. E aí ele já procura moedas que eu tenho saldo disponível aqui. Então, dá para ver aqui que tem muita moeda disponível dentro da Brasil Bitcoin. Então, eu tenho, por exemplo, eu vou fazer um Pix de R$10. Eu tenho R$14 em o STT, então eu conseguiria fazer com o STT. Com outras moedas que eu tenho menos saldo, conforme dá para ver aqui, não consigo fazer. E aí tem outras moedas aqui que eu também tenho. Shout, que é uma moeda que é pareada no ouro. Essa daqui que é a EURT, que ela é pareada no preço do euro. E tem até essa daqui, Harry Potter, Obama, Sonic, que é uma meme coin, que eu comprei essa moeda num vídeo, mostrei aqui no canal. Então, inclusive, eu vou pagar com essa daqui, que é uma moeda bem aleatória. Essa Harry Potter aqui, eu vou pagar com uma meme coin. Então, já mostra o quanto que vai ser descontado do meu saldo. Mostra aqui a chave, a instituição bancária. Nesse caso aqui não está mostrando, mas é o C6 Bank. Aí mostra aí para quem que vai ser enviado. Nesse caso aqui é para a minha empresa, Cripto na Rotina LTDA. E aí pronto, vou clicar aqui em pagar, vou confirmar aqui essa transação com o meu PIN. E aí está autenticando informações, convertendo a moeda, pagando o Pix e pronto. Já é gerado aqui o comprovante, conforme dá para ver. A instituição apareceu desconhecido, mas é pelo C6 Bank. Então, se eu for lá no meu C6 Bank, já vai estar feito esse Pix bem simples. Quis mostrar essa funcionalidade, porque muita gente me pergunta, mas não dá para utilizar criptomoedas no dia a dia. E o nome do canal é justamente esse, Cripto na Rotina. Só aqui você vai ver esse tipo de funcionalidade inovadora e interessante. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo interessante como esse aqui do canal. E na sequência eu vou deixar um vídeo também onde eu ensino a pagar boleto com cripto na Brasil Bitcoin. Então é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela e assistir.